Voa, vem voando pros meus braços Quero ter os seus abraços Vem voando pra me ver Voa, voa Vem voando pro seu ninho Alô, Marquinhos Vai seguir vivendo sozinho Eu não vivo sem você Vem voando pros meus braços E bota, e bota E bota o corpo na minha vida Vem voando pros meus braços E já não tenho Olha, não me diga não E pra ficar tudo perfeito Se serão tantas, acontece Viver essa paixão E uma gloria só Joga pra cima, rei, rei, rei E voa, voa Vem voando pros meus braços Quero ter os seus abraços Vem voando pra mim